Outro criminoso praticou um furto também em mais um estabelecimento comercial, desta vez foi no conjunto Lindóia. As câmeras de segurança flagraram a ação de um criminoso praticando um furto em um estabelecimento comercial no conjunto Lindóia. As imagens são nítidas, né Teixeira? É perfeito, Cida. Nós temos essas imagens de um furto ocorrido em um estabelecimento comercial, que é na região do bairro Lindóia, onde aparece perfeitamente quando esse elemento adentra a esse estabelecimento e subtrai diversos objetos. Você aproveita do tempo chuvoso para praticar o crime? Normalmente tem ocorrido na parte de madrugada, um horário com pouca movimentação na rua. Nós não temos, como não havia uma câmara externa, não tem como afirmar se havia mais pessoas o aguardando do lado de fora. Mas aparentemente ele entra sozinho, as imagens mostram isso, subtrai diversos objetos, mas como as imagens são muito boas, as pessoas que o conhecerem após verem as imagens, com certeza poderão nos ajudar a identificá-las. A sociedade tem colaborado muito com o serviço de vocês, né? Isso, a comunidade tem nos ajudado bastante, assim que aparecem as imagens no seu programa, eles têm feito a ligação através do 97 e nós temos ido atrás, nós estamos desligenciando no intuito de identificar essas pessoas para que possamos responsabilizá-las. Tem a informação, então, 97 e a polícia está na coladeira? Isso, 97 e da polícia civil. Conhece esse cara aí? Olha só, gente, ficou bem a imagem, né? Boa imagem, sabe quem é? Link para a polícia, cara, esse cara tem que ser retirado de circulação, né? Urgente, 197 e da polícia civil.